Música Oh, foi traição Tanta juras de amor Tanta desilusão Tacaste a faca no meu peito Sem ter piedade Contigo eu conheci a falsidade E me jogaste No inferno sem luz Nem o sinal da cruz Fiz a ti pra me salvar E do inferno escutei a subiu Escutei gargalhada Senti o meu corpo arrepiar E na cruza Uma moça vestida de preto Ela cantava pra mim ensinar Que amor, amor, amor Amor é uma palavra Pra quem sabe dar valor Amor, amor, amor Amor, amor Amor é uma palavra Pra quem sabe dar valor Mária Padilha Mária Padilha Ela é fiel É ouro Que cai do céu Mária Padilha Ela é fiel É ouro Que cai do céu Amor, amor, amor Amor é uma palavra Pra quem sabe dar valor Amor, amor Amor é uma palavra Mária Padilha Mária Padilha Mária Padilha Mária Padilha Mária Padilha